Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado, Discutimos hoje a compensação dos prestadores de serviço, do serviço universal, pelos custos inerentes a essa prestação, dando cumprimento ao estabelecido na Lei das Comunicações Eletrónicas. Portanto, criação de um fundo, características do seu financiamento, a sua administração pelo ICP-ANACOM e as regras que tenham a ver com as entidades abrangidas. Primeiramente, cumpre-nos dizer que estamos de acordo com a opção estabelecida em não ser o Orçamento de Estado os contribuintes diretamente a financiar esse fundo. Portanto, achamos que esta opção é, em nosso entender, uma opção correta. E, portanto, dentro dessa medida, parece-nos que as diferentes alternativas existentes, ela, a escolhida, deverá ser aquela que nos parece mais adequada, se não houver uma efetiva reflexo nos custos tarifários a serem acalculados pelo ICP. Mas gostaria de levantar quatro questões relativamente a este diploma, para que, na especialidade, pudéssemos vir a desenvolver. O primeiro tem a ver com uma correta fiscalização e uma garantia de que os custos imputáveis a esta área são os adequados, são proporcionais e que não temos aqui uma distorção da concorrência. O segundo aspecto é o aspecto da divulgação e da transparência das origens e de aplicações desse fundo. Gostaríamos de conhecer e que ficasse estabelecido, sabermos quais os critérios da engariação de fundos. O Sr. Secretário de Estado já aqui avançou relativamente ao diploma a algumas percentagens. Gostaríamos de conhecer algum detalhe sobre a origem e sobre a própria aplicação, quem são os agentes contemplados, para que dentro dessa matéria fosse totalmente transparente, porque estamos a falar de um subsídio indireto a operadores económicos privados. O terceiro aspecto que queria sublinhar tem a ver com o aspecto sancionatório. Parece-nos curto, parece-nos leve, que só os juros de mora sirvam para compensar, porventura, o inadequado de financiamento. E por último, a taxa de assinatura da atual PT. E gostaríamos que isso deva ser aprofundado, porque sempre nos foi dito que a taxa de assinatura procurava compensar exatamente a prestação de um serviço universal. E dentro dessa medida, o diploma não é claro como é que essa taxa de assinatura é incorporada neste fundo ou não e de que forma se faz a contabilização dessa taxa de assinatura. Diz-se, Sr. Presidente.